Hoje eu apresento pra vocês tudo o que está acontecendo na Casa Cor de São Paulo de 2017. Projetos belíssimos e tudo sem excesso. Esse é o lema da Casa Cor. Tudo básico e sem excesso. Vamos lá? A Casa Cor São Paulo começou dia 23 de maio e vai até dia 23 de julho aqui no Jockey Club de São Paulo. Está imperdível. São 69 ambientes de profissionais de arquitetura, design, interiores e paisagismo. Vale muito a pena. Vamos conferir alguns detalhes? A Casa Cor de São Paulo. A Casa Cor de São Paulo. A Casa Cor de São Paulo. Música O paisagismo esse ano veio com tudo. Aqui nós encontramos várias tendências, como o jardim vertical, as plantas aquáticas, os seixos rolados, mas dessa vez um tom já envelhecido. O tradicional branco já era, agora tudo em tons acinzentados. Nessa Casa Cor a gente pôde perceber que houve uma presença forte da vegetação em vários ambientes. Quando não se coloca em vazinhos, eles usaram muito o jardim vertical e até a presença de natureza morta, galhos secos, galhos secos em arranjos. Esse ambiente é a Casa Sustentável. A Mariana fez uma viagem recente à Tailândia, onde pôde conhecer as construções das casas de madeira, característica da região. Isso inspirou-os para ela colocar num projeto da Casa Cor. E olha como ficou bacana. Ela buscou uma certificação da Água, que é uma certificação de alta qualidade ambiental. O método construtivo em módulos permite com que a casa seja facilmente montada e desmontada. Ela usou o painel fotovoltaicos, captando a luz solar e gerando energia. Alguns recursos se tornaram essenciais para esse projeto, como a captação da energia solar, gerando energia, e esses usos dos painéis de vidro com abertura, facilitando a ventilação e permitindo a iluminação natural. Quando ela usa iluminação, usou essas lâmpadas em LED. Vamos conhecer a Casa de Refúgio? Aquela que foi construída aqui na Casa Cor, especialmente para receber os amigos. Aquela área de descanso, que você adora relaxar. Vamos lá? Quem não gostaria de ter em casa um espaço convidativo? Um espaço para receber os amigos? Então, essa foi a proposta da arquiteta Denise Barreto, que montou o seu espaço aqui na Casa Cor, só para receber. Então, ela fez um living com home e uma cozinha gourmet, e uma pequena praça de 200 metros quadrados. Olha que espetáculo! Com um estilo moderno e contemporâneo, prioriza o conforto e o aconchego, dando através de tons terrosos com os revestimentos, como tijolinhos, pedras e madeiras. As obras de arte e as fotos se caracterizam por retratar uma vegetação exuberante. Móveis planejados Simoneto. Detalhes muito bem pensados. Mais possibilidades em qualquer medida. Mais cores e texturas. Mais do mesmo nunca. Simoneto Móveis planejados. Ah, um lugar assim feito a cada milímetro pra mim. Milimetricamente você, Simoneto. Hoje eu estou com o Alan, ele é um dos três, ele faz parte dos três, né? É um trinho que participou de um evento promovido pela Casa Cor esse ano, que eles tinham que apresentar um projeto relâmpago, né? Isso, a gente tinha 16 horas pra criar um projeto aqui pra Casa Cor. Aí a gente foi os vencedores, e o mesmo projeto que a gente fez na maratona, é esse aqui que vocês estão vendo hoje. Explica um pouquinho a concepção, vocês fizeram um espaço que é o Orp, né? Isso. Então, vocês queriam integrar, ficou bem bacana. Explica um pouquinho a proposta. Então, a proposta era criar um espaço aqui pra Casa Cor, que não fosse só de visitação, que fosse de uso. Então, aqui estão acontecendo os cursos do IED, cursos da Casa Cor, do GNT, Viva Decora. São vários parceiros que vêm aqui trazer um conteúdo relacionado à arquitetura, design, interiores. E eu percebi que vocês estão separando esses ambientes por cortina, né? Isso. Na verdade, a gente tinha uns patrocinadores pra utilizar no nosso leque de fornecedores, né? E um dos objetos que a gente escolheu foi a cortina rolo da Hunter Douglas. E a gente usou elas de uma forma mais diversificada, que foi justamente usar elas como divisórios. Então, a gente tem essas baias, que lembram as baias onde os cavalos correm. E aí a gente faz essas pequenas salinhas ou uma grande sala. Aí, de acordo com o visitante, se ele quiser um ambiente mais restrito ou uma sala mais aberta, aí isso o visitante pode pedir auxílio pra... E aquela área de contemplação ali, né? Das palestras que ficou super anachegante, né? Saiu daquele padrão. Isso. Aqui é um espaço ali pra gente ter várias pessoas assistindo as palestras. Bom, aqui é o espaço da arquiteta Marília Pellegrini, que chama Tofé Experiência. Aqui ela criou um espaço pra experiência em torno da celebração do café. Então, todo o espaço gira em torno do café brasileiro. As paredes são feitas de taipa de pilão. Todas delas foram executadas aqui. São feitas em formas de madeira, parece concreto, mas não é. Só tem areia, terra e água nessas paredes. Os portões, eles são uma leitura dos portões do Jóquia. E aí ela redesenhou, fazendo um pouquinho mais largo pra parecer o grão do café. Essa luminária foi desenhada pela arquiteta com a ideia de moldurar o espaço. A ideia é que ela consiga como molduras pro paisagismo. O balcão foi desenho da época também, com uma intenção mais moderna. Esse projeto assinado por Duda Porto, ele teve uma intenção de contemplação da pessoa estar em um deck prolongado, vendo o Jóquia, relembrando, fazendo uma releitura com suas estruturas. Então, ele se propôs a um abrigo de memórias, propondo a reflexão de uma relação com o tempo, com as pessoas e a natureza. E ao lado, ainda colocou uma árvore cheia de recadinhos, como se a gente colocasse um pouquinho da nossa memória, do nosso passado, e deixasse ali exposto. Na verdade, foram quatro cabanas, permitindo esse aconchego, esse abrigo, que fizesse uma contraposição com a metrópole. Que tal se inspirar na natureza, na cultura japonesa, pra fazer o seu projeto? Esse jardim japonês se encontra logo ao lado do abrigo de memórias. E ele é repleto de simbologias e elementos que representam algo na vida. O bambu é o protagonista do ambiente, usando como vegetação, iluminação com LED, e compõe também um banco. A neutralidade e a sofisticação dos tons escuros foram destaque em diversos projetos, resultando em um ambiente mais limpo, rico em texturas, materiais e sem excessos, como esses agora. A neutralidade e a sofisticação dos tons escuros foram destaque em diversos projetos, A neutralidade e a sofisticação dos tons escuros foram destaque em diversos projetos,